Beleza galera do canal, estou gravando esse vídeo rapidinho para vocês O que acontece, você que é consumidor das máquinas espeletizadoras de ração Toma cuidado com quem está fazendo negociação Existem empresas que estão em falência Os proprietários estão saindo fora do país para poder dar o calote em quem está comprando a máquina deles Então pessoal, muito esperto nessa hora Muito cuidado com quem está comprando, com quem está fazendo pagamentos de máquinas Que tem pessoas que estão ligando para mim e falando que não estão recebendo as máquinas desse pessoal Beleza galera, toma cuidado aí Forte abraço, até mais